Luiz Fabiano na área! A LG Moto Imóveis é a imobiliária campeã em vendas e preparou uma campanha especial. Comprando nesse mês de setembro com a equipe mais premiada da cidade, você poderá jogar comigo e com os amigos da LG Moto Imóveis. O jogo será beneficente com arrecadação de brinquedos para crianças carentes. Procure um consultor da LG Moto Imóveis e aproveite essa oportunidade única! Circuito Imobiliário, oferecimento LG Moto Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. VX, sua agência de marketing e consultoria, solidez, inovação e resultado. E Blue Lord, acesse bluelord.com.br Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Imobiliário, o mais importante espaço dedicado ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. E se você está naquele momento de repensar a qualidade de vida da sua família para o próximo ano, a hora de buscar informações é agora! Então chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 25, aqui do Circuito Imobiliário, já está entrando no ar! Começamos o nosso programa, claro, vocês sabem, sempre com LG Moto Imóveis, a imobiliária campeã em vendas e que nesse mês de setembro está em ritmo de jogo fabuloso. Muitos clientes já estão no aquecimento, né Léo? É verdade, Gustavo. Os nossos clientes estão batendo um bolão também com 150 corretores da LG Moto Imóveis, claro, na realidade é uma brincadeira, né? Todos os clientes estão comprando, adquirindo imóveis aqui com a LG Moto Imóveis nesse mês de setembro, vão poder jogar, ter uma experiência dentro do campo com o Luiz Fabiano, o craque fabuloso. Então vai ser no dia 8 de outubro. Então todos os nossos queridos clientes vão poder ter essa experiência com ele. E nós preparamos uma campanha, na realidade são 60 empreendimentos, de 1 a 4 dormitórios, de 300 mil a 7 milhões de reais. Nós temos imóveis em lançamentos, em construção ou pronto para morar. E o melhor, uma negociação direta com os principais incorporadores do país que tem as suas operações aqui na cidade de Campinas. Então você que quer morar bem ou quer fazer um excelente investimento, está aí uma excelente oportunidade. A hora é essa, grandes oportunidades para vocês a partir de 300 mil 60 empreendimentos dedicados a você e sua família. Não perca essa grande oportunidade da LG Moto Imóveis. Simoplan Incorporadora chegando com a Altitude Cambuí. Está quase pronto, né Letícia? Sim, entregamos a obra em dezembro agora desse ano. Temos quatro unidades disponíveis, quatro excelentes unidades. Temos o decorado, temos a unidade 41, que corresponde ao sexto andar, porque estamos três pavimentos acima do nível da rua. Temos a unidade 122 e é 172. Excelentes unidades, uma beleza a planta. Eu convido vocês a conhecer, porque realmente é uma planta sensacional. Então anote aí, Altitude Cambuí, breve entrega, enfim, aqui, um dos locais privilegiados do bairro Cambuí. Entregue em dezembro, vale a sua visita no decorado. Simoplan Incorporadora. Presente em mais de 120 cidades do Brasil, hein? Chegando a H&M Engenharia, com uma ótima oportunidade na região metropolitana de Campinas. Mais precisamente, na cidade de Paulínia, onde ela tem ali um bairro planejado. Estamos falando do Brisa na Mata. É verdade, Gustavo, ali são apartamentos e também casas, todos com condomínios independentes. Os apartamentos, por exemplo, são de 60 a 80 metros quadrados. Nós temos lazer completo em cada condomínio. E as casas são casas de dois dormitórios, sendo uma suíte. E também em condomínio fechado, com a sua portaria e seu lazer independente. Todos nós sabemos que um bairro planejado proporciona mais qualidade de vida, mais segurança e um grande potencial de valorização também com o passar dos anos. Tudo isso e muito mais nós temos ali no Brisa da Mata. É um bairro planejado, é um novo vetor de crescimento ali da cidade de Paulínia e já consolidado. Diversos condomínios já lançados, já entregues e já com muita valorização. Mas nós temos ainda excelentes opções. Você pode procurar um dos construtores da LG Mota Imóveis, que é a plantonista oficial, ali no stand de vendas na cidade de Paulínia, na Avenida José Paulino, que a cidade tem, inclusive, excelentes benefícios fiscais. Dica legal para você, um bairro planejado, brisa da mata, da H&M Engenharia. Build Desenvolvimento Imobiliário chegando, trazendo ótimas notícias. Por quê? Porque nós estamos em fase de entrega de um grande lançamento, que já falamos aqui durante muito tempo no nosso programa, que é o Vise. A Amanda está aqui conosco, recebemos com grande alegria, para trazer essa ótima novidade. Quer dizer que já foi entregue. Quer dizer que já foi entregue. Missão cumprida, como mesmo. O primeiro lançamento da Build. Primeiro lançamento da Build em Campinas. Assim, com grande satisfação. Eu falei que ontem ficou todo mundo meio emocionado, né? Meio saudoso, com a instalação do condomínio oficialmente, né? Então, é o nosso primeiro, que mostra que a gente veio para ficar, que não somos forasteiros, né? Realmente viemos para Campinas e viemos para ficar. É bom porque a Build chegou realmente para ficar. Tem sua sede instalada aqui, no meio do bairro Cambuí. Tem um estoque de áreas muito grandes, enfim. E é muito legal porque o Vise foi um grande sucesso, até pela localização, né? Exatamente, né? A gente chama ele de vizinho de tudo e não é à toa. Porque ele está ao lado do Pão de Açúcar, ao lado do Oba, a nem cinco minutos da Lagoa do Taquarau. Então, é uma localização privilegiada, perto realmente de tudo. E tem ainda oportunidades. Vale a visita, né? Exatamente. A gente está com as últimas unidades em estoque. Então, corram para o Vise. Ele está prontinho, áreas comuns, decoradas, equipadas. Está incrível. Agora, para você que busca o bairro Cambuí, quer morar no bairro Cambuí, e uma ótima oportunidade, a Build está preparando, já em ritmo de lançamento, o Intento Cambuí. Aliás, se eu não me engano, são dois tamanhos ali, não é isso? São. São dois tamanhos. A gente tem unidades de 90 e 120. As unidades de 120 voltadas para Diogo Prado, então é no coração do Cambuí mesmo. E as unidades de 90 voltadas para Coronel Quirino. Então, acessos de veículo pelas duas ruas, pensando justamente nessa comodidade do cliente, principalmente em horários de pico. Então, é um projeto que foi pensado bem nas particularidades de cada cliente. E dica muito legal para você, então. Anota aí, Intento Cambuí, e também as últimas unidades do Vise. Anotou? Tudo isso da Build Desenvolvimento Imobiliário. Nós somos a Build. Esqueça tudo que você já ouviu falar sobre construtoras. Pensamos diferente para que nossos momentos juntos sejam inesquecíveis. Nós somos a Build. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para olhar para frente, para fazer além do que você sempre quis, de um jeito que você nunca imaginou. Nós somos a Build. Desenvolvimento Imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Pertencente ao grupo MR Venkou, com mais de 40 anos de história, vem chegando a Cência Incorporadora, que escolheu a cidade de Campinas para iniciar os seus trabalhos no Brasil. E o primeiro grande lançamento foi o Cência Parque Prado. Aliás, foi num momento importante e já é um sucesso, né, Léo? É verdade. Um consolidado, mais de 90% vendido, obras também já em fase de conclusão, né? Ali nós temos um projeto ali muito bem localizado, num bairro tradicional, um bairro planejado. E nós estamos com as últimas unidades. Então, você pode procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis e receber mais informações. Primeira dica de hoje, Cência Parque Prado. Agora, se você quer morar muito bem localizado no bairro ali, Galeria, próximo ao Shopping Galeria, nós temos o Cência Galeria, lançado no final do ano passado e que é um grande sucesso, uma grande oportunidade, né, Léo? É verdade. Ali nós temos apartamentos de dois ou três dormitórios com suíte, tem um lazer completo e a localização é especial, né? Nós estamos ali a poucos minutos do Shopping Galeria, as margens também da Rodovia Dom Pedro I e com uma facilidade de acesso para os principais pontos da nossa cidade. Então, ali nós temos ali ainda excelentes unidades, um projeto com obras iniciadas. Você pode procurar, inclusive, um dos consultores da LG Mota Imóveis ali no showroom da Cência Incorporadora, ali na Rua Maria Monteiro, atrás do Tênis Clube e conhecer, inclusive, ter uma imersão ali dentro do empreendimento do Cência Galeria e aproveitar ainda as condições especiais. Agora, se você quer morar no bairro Taquarau, tão tradicional bairro Taquarau, conhecido pelo mercado imobiliário, a Cência Incorporadora oferece o Cência Taquarau, recém-lançado e já um grande sucesso. Bom para morar e bom para investir. É verdade, Gustavo, e lá nós temos condições especiais, tanto para pagamento à vista, quanto para quem quer já fazer um financiamento já diretamente agora com a Caixa Econômica Federal, por exemplo, e já não deixar o saldo ali corrigindo, ou até mesmo para aquele cliente que gosta de fazer um pagamento parcelado durante a obra, sem descapitalizar, e na entrega ele vende um outro imóvel, ou tira de uma aplicação, ou até mesmo faz financiamento no momento da entrega. Então, tem várias modalidades ali. Ali nós temos um projeto com torre única, apartamentos de dois dormitórios, sendo uma suíte, 61 a 63 metros quadrados, uma ou duas vagas na garagem, também temos coberturas tipo penthouse, e um lazer completo. Ali nós temos piscina adulta, piscina infantil, salão de festa, academia e muito mais. Todas as áreas comuns serão entregues, equipadas e decoradas, e você pode procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis, hoje ainda, ou na nossa loja de lançamentos, na Avenida Barão de Itapura, 1772, ali no Guanabara, ou mesmo no showroom da Cência Incorporadora. Grandes dicas para vocês, temos o Cência Parque Prado, Cência Galeria, Cência Taquarau, da Cência Incorporadora. Luiz Fabiano na área. A LG Moto Imóveis é a imobiliária campeã em vendas, e preparou uma campanha especial. Comprando nesse mês de setembro, com a equipe mais premiada da cidade, você poderá jogar comigo, e com os amigos da LG Moto Imóveis. O jogo será beneficente, com arrecadação de brinquedos, para crianças carentes. Procure um consultor da LG Moto Imóveis, e aproveite essa oportunidade única. A Patriane continua investindo em Campinas, agora no Parque Prado, um bairro muito desejado. É uma oportunidade. Faz mais de 10 anos que não tem lançamento no Parque Prado. E a área que a Patriane escolheu é show. É ao lado do shopping, e tem uma reserva natural. Os apartamentos têm três suítes, vaga para SUV grande, e para carro elétrico. E tem fazenda solar. Reserva Prado da Patriane será o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Fale com a gente. Vamos comemorar o que é hoje? Isso merece Outback. Isso merece Outback. Blu Lorde Shopping e 4B Campinas. Muito bem, de volta a Circuito Imobiliário para vocês, sempre com as antenas ligadas nos grandes lançamentos do mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Quer comprar, trocar ou investir? Quer comprar, trocar ou investir? Então confere aí. Com 45 anos de história, e uma das maiores do segmento no Brasil, vem chegando a Elbor Incorporadora. E que aqui na cidade de Campinas tem duas ótimas oportunidades. Primeiro delas, ali na Avenida Barão de Itapura, bom para morar, bom para investir. Estamos falando do My Way Guanabara. Já é um sucesso. Um grande sucesso, um projeto consolidado, obras aceleradas. E ali nós temos torre única, apartamentos de um ou dois dormitórios, um dormitório a 36 metros, dois dormitórios a 57 metros, com vaga de garagem, lazer completo, piscina adulto, piscina infantil, salão de festa, academia, co-working e muito mais. Todas as áreas comuns já serão entregues, equipadas e decoradas. E ali a localização estratégica. Avenida Barão de Itapura, esquina com a Barão Geral de Resende, é a principal zona médica da cidade de Campinas. Ali num raio de 2 quilômetros, nós temos 10 hospitais, incluindo São Luís da Rede Dór, recém-entregue. O maior hospital da Rede Dór, inclusive, do país. Está ali a 400, 500 metros, aproximadamente, ali do My Way Guanabara. Além de clínicas, laboratórios, consultórios, planos médicos, enfim. É uma região muito estratégica e muito desejada a cidade de Campinas. Por isso que é bom para morar e bom para investir. E também com um perfil como esse, nós temos no bairro Taquarau, o DNA Taquarau, que, aliás, também já está com as obras avançadas, né? Super acelerados, aliás, entregue agora, no final desse ano. O projeto está espetacular, encantador, uma torre única, imponente. Apartamentos de 66 a 89 metros quadrados, dois ou três dormitórios, todos com suíte, uma ou duas vagas na garagem, um lazer completo. Ali tem piscina adulta, piscina infantil, salão de festa, academia e muito mais. Todas as áreas comuns serão entregues, equipadas e decoradas. Nós temos um encantador apartamento decorado. Então, você pode procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis, que é a plantonista oficial, e conhecer em loco ali o DNA Taquarau. Anotou? DNA Taquarau, também em My Way Guanabara, tudo isso da Elbor Incorporadora. Panambi Incorporo se uniu a genial empreendimentos e construções para trazer o quê? O ampliar Itaquarau. Aliás, já é um grande sucesso, por quê? Porque é bom para morar e bom para investir. É verdade, Gustavo. Aliás, o ampliar Itaquarau, é um sucesso de vendas. A LG Moto Imóveis é a plantonista exclusiva e campeã em vendas também. E nós estamos com uma campanha especial, a campanha de reta final de entrega. A entrega do ampliar Itaquarau será no final desse ano. Ali nós temos um terreno de 5 mil metros quadrados para apenas duas torres. Uma torre com térreo mais 15 pavimentos e a outra térreo mais 17 pavimentos. Quatro apartamentos por andar, três elevadores em cada torre e um lazer completo. Ali nós temos piscina adulta, piscina infantil, salão de festa, academia, bar grill, tem até um car wash dentro desse empreendimento. Todas as áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas e os apartamentos são 98 metros quadrados, três suítes, duas vagas de garagem e depósito privativo no subsolo. Então vale a pena a sua visita, procure um dos consultores da LG Moto Imóveis e conheça um encantador apartamento decorado. Anotou? Ampliar Itacoaral ainda dá tempo da Panambi Incorpe com a GNO Empreendimentos e Construções. Furlan Participações se uniu a GNO Empreendimentos e Construções para trazer o quê? O Buganville, o grande sucesso do alto padrão no mercado imobiliário nesse segundo semestre e que já tem praticamente 50% do empreendimento comercializado. Érica está aqui que nos recebe com grande alegria porque é um sucesso pouco mais de um mês, praticamente um mês de lançamento e a procura foi impressionante, né Érica? Sim, esse lançamento o Buganville é um lançamento muito especial e exclusivo. Nós já vendemos 50% das unidades, as coberturas foram super procuradas mas a gente ainda tem uma cobertura disponível fora o apartamento tipo Gustavo que é maravilhoso e a gente tem um layout de planta excelente com tamanhos e espaços. E é importante a gente sempre lembrar quem vier fazer a visita é importante a visita claro o apartamento decorado aqui do Buganville uma coisa que vem chamando a atenção é o tamanho das suítes que não é normal, né? As pessoas que visitam todas ficam encantadas além do projeto com 90 mil metros com poucas unidades os tamanhos das suítes então as suítes não só o tamanho do quarto como do banheiro são maravilhosos então são três suítes grandes com a possibilidade de fazer ainda a quarta suíte com tamanho bom então vale a pena vir aqui conhecer o decorado e ver todos os espaços. Buganville e Campinas vale a sua visita reúna a família venha até aqui conhecer o apartamento decorado toda a estrutura depois do término da obra vai se unir então ao Buganville anterior vai ficar um grande complexo estão todos convidados Buganville e Campinas. Construtora Patriane no Circuito Imobiliário chegando em ritmo de lançamento grande novidade para vocês aqui direto do bairro Parque Prado um bairro planejado da cidade de Campinas que há muito tempo não tinha um lançamento de alto padrão e que agora a Construtora Patriane apresenta uma grande oportunidade em dois tamanhos Flávio Soares está aqui conosco nos recebendo no apartamento decorado que inclusive já está aberto a visitações vale a visita de todos as famílias vale vocês virem conhecer e é um grande lançamento por quê? Eu pessoalmente já acompanho esse bairro há muitos anos enfim grandes lançamentos aconteceram por aqui mas há exatos 10, 11 anos não tinha um lançamento com esse perfil e a Patriane chegou trazendo essa grande novidade né Flávio? É isso aí mesmo Gustavo bom dia bom dia a todos a Patriane veio para o Parque Prado com tudo trazendo sustentabilidade de tecnologia ao bairro né então são apartamentos de 124 metros e 142 metros ambos com 3 suítes varanda gourmet um decorado aqui que vocês já podem ver maravilhoso trazendo um grande diferencial também a vaga americana que é uma vaga grande cabe ao SUV e é bem bacana tem que vir conferir aqui só vendo para crer mesmo e nós estamos aqui numa área a área total do empreendimento é de perto de 15 mil metros quadrados sendo que desses 15 mil pelo menos 61% dessa área é de área de preservação permanente ou seja além de todos os diferenciais do empreendimento vocês de bônus terão o som dos pássaros a natureza colado eu acho que é o principal patrimônio né isso mesmo Gustavo é um grande diferencial da Patriane buscar terrenos aí diferenciados no mercado e esse é mais um deles né 61% de APP aqui área de preservação permanente também você está aliando a natureza junto com o shopping que a gente está do lado do shopping também então é o melhor dos mundos né a natureza ao lado com todas as facilidades do shopping logo aqui a poucos passos do empreendimento então são dois tamanhos e nós teremos então dois apartamentos decorados isso os dois apartamentos decorados de 124 metros com três suítes varanda gourmet uma ampla varanda por sinal e o de 142 metros que é o que a gente está aqui dentro agora de três suítes também três vagas de garagem sendo uma vaga americana uma vaga elétrica e uma vaga convencional e o melhor de tudo sem sorteio né você já compra o apartamento sabendo qual vai ser as suas vagas quais serão as suas vagas com todas essas facilidades aliás todos que já conhecem a construtora Patriane sabem que quando acontece um lançamento como esse já embarcado nesses empreendimentos já vem itens de sustentabilidade além de todos que as pessoas já conhecem muitos outros vão chegando e tudo isso serve para que além obviamente da parte sustentável mas também traz uma economia no final do mês isso é também uma das coisas mais importantes é um grande pilar da Patriane é trazer condomínio baixo aliado a isso a gente trouxe a Fazenda Solar também aqui para o nosso empreendimento que vai ter uma economia no custo de energia do condomínio de basicamente 50% então é uma grande economia temos também gerador de energia full que vai suprir todo o condomínio elevadores dentro do apartamento você vai ter 7 pontos de luz um grande diferencial dentro dos empreendimentos da Patriane um ponto de luz na geladeira então sua geladeira não vai desligar um ponto de luz na sala um na cozinha as persianas automatizadas vão estar funcionando o banho vai estar quente porque o aquecedor de água a vaso também vai estar funcionando um ponto de wi-fi e um ponto de energia para o celular ou para o computador hoje você sabe né Gustavo não vivemos sem celular ou computador nossa vida toda está nele depende dela aliás com esse gerador você tem uma independência pode acontecer o que for que você não vai ficar sem energia em todos esses pontos e é legal a sua visita porque sempre que nós apresentamos um stand de vendas da Patriane ele oferece na verdade uma experiência para quem os visita então você vem até aqui conhece os apartamentos decorados tem também você o elevador panorâmico que você pode acompanhar exatamente a vista do seu apartamento realmente é uma experiência né Flávio é uma experiência fantástica a gente pede para vir mesmo venha com o tempo porque o atendimento é diferenciado é um grande pilar também da Patriane esse atendimento e eu falo para você não almoce ou jante venha jantar e almoçar aqui conosco está feito o convite grande lançamento da construtora Patriane na cidade de Campinas dessa vez e pela primeira vez no bairro Parque Prado grande lançamento de alto padrão todos convidados construtora Patriane uma das gigantes do mercado imobiliário vem chegando a Cirela e trazendo uma ótima oportunidade para vocês no bairro Nova Campinas com a mudança do zoneamento enfim grandes oportunidades apareceram dentre elas o House a Dud Malfatti está aqui conosco para trazer todas as informações aliás as obras já se iniciaram né Dud? Exatamente e esse empreendimento será entregue em setembro de 2024 tá são apartamentos de 120 e 145 metros e temos também um grande diferencial que esse empreendimento ele entrega totalmente pronto toda a parte de acabamento a gente entrega também com uma novidade que Campinas não tem que é a aspiração central nos apartamentos e o car sharing o que seria o car sharing né Gustavo? O car sharing é um automóvel que ele ficará disponível no empreendimento para uso dos condôminos então é um grande diferencial também nosso da Cirela diferencial com padrão de qualidade da Cirela aliás ali é um empreendimento que ele tem ele é virado para o bairro Nova Campinas com o fundo para Norte Sul aliás também ali você não vai perder a vista de nenhum dos lados né? É uma vista incrível inclusive de ambos os lados tá? Você tem uma vista ali tanto para o bairro do Nova Campinas quanto para o Camuí Agora no bairro Jardim das Paineiras temos o que? O Legacy também é uma grande oportunidade da Cirela com o mesmo padrão de qualidade né? Exatamente são apartamentos de 105 e 125 metros com lazer completo quadra de beat tênis quadra de tênis tá? Esse é um empreendimento que trouxe um legado para Campinas então ele foi inspirado no Hotel One Only que fica localizado em Dubai então a Cirela sempre inovando e trazendo para Campinas um empreendimento maravilhoso como o Legacy Aliás dois bairros que estão sendo explorados né? Enfim com grandes novidades então anote aí temos o Legacy no bairro Jardim das Paineiras e também o House no bairro Nova Campinas tudo isso da Cirela Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e agora claro estão todos atualizados dos principais lançamentos em andamento na região metropolitana de Campinas na próxima semana estaremos de volta com muito mais vou estar esperando hein? Valeu e até lá tchau Circuito Imobiliário oferecimento LG Mota Imóveis a imobiliária campeã em vendas VX sua agência de marketing e consultoria solidez inovação e resultado e Blue Lord acesse bluelord.com.br Luiz Fabiano na área a LG Mota Imóveis é a imobiliária campeã em vendas e preparou uma campanha especial comprando nesse mês de setembro com a equipe mais premiada da cidade você poderá jogar comigo e com os amigos da LG Mota Imóveis o jogo será beneficente com arrecadação de brinquedos para crianças carentes procure um consultor da LG Mota Imóveis e aproveite essa oportunidade única Blue Lord com tecnologia com tecnologia de ponta adequação das armações e lentes com alto padrão de qualidade das melhores marcas profissionais qualificados prontos para te atender Ótica Seli sua visão em boas mãos acesse nossas redes sociais para saber mais